Olá! Hoje eu vou estar ensinando vocês aí como regar o seu terrário quando necessário, tá gente? Um terrário só precisa de rega quando ele estiver sem estar embarçado, tá? Quando você vê que o seu terrário não está mais fazendo aquelas gotículas de água, eu vou colocar aqui, tá? Para ver como ele tem que ficar com aquelas gotículas no vidro. Se ele não estiver assim, então é a hora de regar, tá? Então eu vou regar um aqui com vocês, ele está totalmente seco e a gente vai estar fazendo essa hidratação, tá? E vai estar fechando o terrário. Então vamos lá? Vem comigo! Olha, esse terrário, você pode ver, ele está totalmente sequinho. Então quando você for regar, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma mangueirinha, tá? Para fazer uma boa vedação. É uma mangueira de silicone de 6mm, ela é maleável. A gente corta ela no meio, ó, e coloca aqui na borda do vidro, tá? Isso vai ajudar que a tampa se comporte melhor, ela vai fixar melhor sem ter o problema, tá? De sair, né? Os ares, né? De fazer aqui o equilíbrio do ciclo da água. Então toda vez que você for regar um terrário, você nunca vai regar as plantas, tá? Ao contrário do jardim que a gente rega as plantas, aqui no terrário a gente rega o vidro, tá? Então você sempre vai usar um borrifador e vai regar nas bordas do vidro, tá? Ó, eu vou girando ele, tá? De novo. Como essa boca do vidro é de lado, então eu vou dando essa volta, tá? Mel, quantas voltas? Eu acredito que duas voltas tá bom, a três voltas. Tá legal, tá? Então você evita de jogar água na folha e você sempre rega o vidro. Então, quantidade até você ver, tá? Você pode colocar um tanto, fechar e observar se ele vai suar. Se você ver que ele suou pouco, aí você coloca mais um pouquinho. Mas pra mim essa quantidade aqui já tá boa, tá? Com esse pouquinho aqui, eu já consigo fazer aí. E eu vou tá mostrando vocês depois como é que ele vai ficar, tá? Depois de um dia, ele já... Daqui a pouco ele já tá todo suadinho, tá bom? E todo verdinho. E é isso. É mais fácil um terrário morrer por excesso de água do que por falta de água. Então, é melhor você regar menos, somente quando for necessário, tá? Não fique abrindo o seu terrário toda hora pra esse ciclo não se quebrar. Então, isso evita que ele seque, tá? E é isso. Curta seu terrário. Tira aquele tempinho pra dar uma olhadinha como é que ele tá. Se ele tá respondendo bem, tá? E é assim. Tome terrários. Tchau, tchau.